Vem trazendo, ali vem trazendo na boca do Brett, eu quero ver agora, vai embora, eu quero ver, usa um lenço no pescoço, bem perto do coração, uma gaita de botão pra arregaçar no pandango. Aonde nós vamos trabalhando agora, aqui vai embora, eu quero ver o front-embo também, Getúlio, começa a rodar a partida agora aí no laço da festa campeira, é branca, fora de raia lá em cima, não deu a primeira do dia de sábado. Aqui vai embora, no Brett, vai embora, eu quero ver o Getúlio também, o Antônio, ali vai o Antônio, eu venho trazendo, aí no Brett começa, aí senhoras e senhores, vai embora, vai embora, no Brett é boa, é boa a armada, é a primeira que nós marcamos aí no dia de sábado, eu quero ver o Antônio, ali vem o Boçoroca, ali vem os caudilhos no Brett. Branca, é branca, a armada que passa do senhor Antônio, vai ao Edevar. Branca, atenção, DM, estonização, nosso técnico dá uma chegadinha aqui por gentileza, e boa, é boa a armada, é ponto lá em cima, que passa, vai embora, eu quero ver o Darcy, já prepara aí o Walter Correia, ali vem trabalhando no Brett, agora é lá, sovaquiano, aqui é pra 70 anos ou mais, nessa modalidade, aí que vem, trazendo ao longo dos tempos, aí a história do homem de bota e bombacha, é boa, é boa a armada, vai embora do Brett, eu quero ver santo, a vitória do Palmar, levando o Walter e o Leudir, ali vem a sétima região tradicionalista, é carazinho, ali mandando o Brett, 80, 90, agora vai subindo de boa, é boa a bandeira que passa, vai embora a sétima região tradicionalista, senhor Leudir aí, vem o seu Assis, vem a nona, é a nona região, e começa a rodar, começa a rodar, e o dia de sábado da festa campeira, vai embora, eu quero ver o Assis, Alô Simbal, vem chegando e trazendo, a nona décima, é a décima primeira região, aqui embora, aqui vai embora o Brett, eu quero ver, vem trazendo mais uma, ali vem trazendo a boca do Brett, vai arremessando por aqui de boa, é boa a armada, aqui é sensacional, ainda não perdemos nenhuma, aí da sétima região, vai embora, vem o Assis, quer ver a décima, ali vem a décima região tradicionalista, é boa, é boa a armada, levei por conta, aguardou o Simbal, quero ver o Hermes, ei, vamos trabalhando, boa a armada, tá certo agora, tudo certinho né, ela saiu, vai embora, vai embora do Brett, eu quero ver agora, vou trabalhando por conta do Simbal, quero ver o Hermes, gabana, aí vem a décima primeira, é a décima segunda região, é branca, é branca a armada que vai passando, aí vem São Leopoldo, uma instância, aí da Copa Oroca no Brett, é o Jovelino da Rosa, é o seu Jovelino que leva a décima segunda, pode falar. O pessoal ali tem que respeitar aquela fita ali, para a gente apresentar o lançador, a gente precisa respeitar a fita. Ok, nós vamos só salientando uma informação que a gente, inclusive, passou no dia de ontem, ali próximo dos 100 metros, lá no final, em frente à arquibancada, nós temos ali uma fita, aonde nós pedimos aí, por gentileza dos senhores, que fiquem fora daquela fita, para que não prejudiquem nenhum dos lançadores. Nosso muito obrigado, aí pela compreensão e pelo entendimento também. Vai embora, aí vem a décima segunda região, maravilha, ali vem a décima segunda, eu quero ver a décima terceira, é o Jovelino da Rosa. Não está a décima segunda? Décima terceira região, não vai a décima segunda, aí Luan, a décima terceira trazendo o Délcio, ali vem, restinga a seca no Brett, é o Délcio Maldiceira que leva agora e conduz para mim, que eu quero ver aqui no encemento, vai embora, já prepara aí a décima quarta, é o Lauro, é o Lauro, é o Campo Borges que vem trazendo, aí na boca de Brett. Vamos trabalhando, é pra cima dela que vai embora, eu quero ver agora levando a décima terceira, a décima quarta região, é o Galpão, hospitaleiro, é Campo Borges que trabalha pra mim, eu quero ver a décima oitava, é o Luiz, é boa, é boa, armada, é bem direçada lá em cima, é tá feito, não tá por fazer, vai embora, eu quero ver agora, vem trazendo a décima, aí vem a décima quarta região de boa, a décima oitava, é o seu Luiz, Carlos agora, é o Luiz, é o Luiz aí, já vai começando, vai começando a movimentar aí a festa campeira do Estado, minha nossa, hoje muita coisa já vai, aí se decidindo, eu quero ver agora, vai embora, ali vai embora, levei pra mim a décima nona região, é o Celso, é o Celso que leva o sentinela da querência, é boa, é boa, armada, ali vem o Erechim, quero ver Santo Augusto, agora é o Júnior, é o Júnior Roque que leva, aí a vigésima região tradicionalista, na pata o cavalo, na força o braço, vai embora, a vigésima primeira é o Gerson, ali vem trazendo o Pinheiro Machado, alô Celso, é Gerson também, o Celso que chega agora, é branca e boa, é branca que passa da décima nona, é boa da vigésima, quero ver a vigésima segunda, agora vai embora, aqui vem trazendo, alô Celdenio, ele leva a vigésima terceira região no brete, vai trabalhando, vai trabalhando, aqui vai rolante, é branca, é branca armada, ele vai, o três instantes, ele vem por conta do Celso, eu quero ver o Daniel, alô, vigésima quinta região, alô Celso, o Abrelino, é boa, é boa armada, é bem dressada, ali em cima é sensacional, aí vai a Serra Gaúcha, ali vem agora trazendo o Abrelino, o Carmel Vilso, a vigésima sexta região tradicionalista, vem no brete, vai fechar, volta, já vem, aí a quinta, é boa, é boa, é boa armada, é bem dressada, vai embora, é o Abrelino, é o Abrelino da Silva, olha o povo da Serra Gaúcha, vai embora a vigésima quinta região, vem a Vilso, vai ver a Vilso, quero ver o Remy do Santos também, o Valmoro, o Orly, e também, para finalizar ali no Alindo, na trigésima região, é bem boa, é boa armada, é boa, vai embora a vigésima sexta, eu quero ver o Remy, aí vem a vigésima sétima, região tradicionalista, vem mandando, aí na boca do brete, e nós já vamos trabalhar agora, aí vem trazendo por conta, é, vai embora, vem a Remy, eu quero ver, é o representante aí da querência, é branca, é branca armada lá em cima, vai embora o Remy, ali vem o Remy, agora no lombo do cavalo, o Tudílio, vai embora, aí é baluarte da vigésima sétima região, quero ver o Valmoro, é o Valmoro que vem trazendo o querência do Cristal, vai embora, Planalto, é a vigésima oitava região, prepara a vigésima nona, é o seu Oliveira, olha a volta nova, chegando aí, senhores vaqueanos, é boa, é boa armada, o Remy é sensacional, é muito boa dele, vai embora, ali vem o Valmoro, quero ver o olho, agora chega o Arlindo, ali vem o Arlindo do brete, olha aí, vai começando a aquecer a festa campeira, é as turbinas da festa campeira que vão sendo aquecidas aí nas primeiras voltas, é, vai embora, é boa, é boa armada, veio o olho, quero ver o Arlindo, é branca, é branca armada, trigésima região, Arlindo, e vem a primeira, vem a Frontelmo, aí vem a Frontelmo, Machado na boca do brete, vem a Viamão, vem trabalhando agora, vem embora, ali vem embora, para mim do brete, aí vem a quinta volta e já vai preparando a modalidade aí que vem em seguidinha, alô, veteranos, é branca, é branca armada, começou de novo, aí vem a quinta volta, é o Frontelmo, quero ver o Getúlio, é o Getúlio Oliveira, alô, Antônio, alô, seu Antônio, vem chegando agora, vai na batida comigo do laço, ali trouxe do brete, é boa, fala de novo, Solano, que falaram junto, ok, maravilha, é branca do Getúlio, aqui vem embora, no brete, ele vem por conta do Antônio, vem embora, é a quarta e a quinta região, a quinta região, prepara a sétima, prepara a sétima região, é branca, é branca armada que vai passando por aqui, a quinta região, devem a sétima, boa, é branca, é sensacional, é branca, ó, fica ahimlo, aqui fecha o carro, támido, ali vai embora da Unete, ele vai fechando cinco armadas, acéssio da região, devem a volta, e agora a região que vai na sétima região, o中國 passa, tem ACCDO artsão, ele vai embora, ali vai embora, para mim, não sei, é branca, ele vem chegando, é cor coisa demais, é uma volta, nota décima região, é o Silva, olha, décima primeira, é a próxima décima para a região, é o 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 e vamos fechar aí a trigésima região da modalidade do laço vaquiano e já vem o laço veterano branca armada do seu alindo da trigésima região